Ele é o que? Comprimido do cara? Só a parte de dentro do corpo A casca não, a casca tu joga fora Isso Pô, salou na minha cara, pô Ela tá tomando um coco ali até do menino Puxa, que conversa é essa? Tá, tô provando Fala aí, Joris Faz um vídeo teu, Joris É isso aí Oi? Uma boa Oi? Uma boa aqui, uma boa Eu tô me interessado no teu patrocínio Meu patrocínio? É o tal de Drogue Bar Drogue Bar Besteira aí, ele tá falando merda, né? Tu é crente, tu não pode falar essas coisas Mas ele que tá inventando isso aí, né? Informação Informação, né? Topa aí de testemunho? É o clima Que é o clima Tá, vai Olha aí que ele tem Agora esse 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 tem em Mineira não Eu tinha que ter um fígado pra montar essa barragem O que é isso? Já tá piorado Nós vendemos as partes do corpo É? É, vendeu o rinho Vendeu o frio do rinho, tá gente? Vem piorado Vamos ver que faltava a água Tá intensivo É que já vai dar falta do corpo A água e a água e a água e a água e o colho Eu lembro o peço ali ó O colho Eu já botei... Eu já botei duas minhas pra dentro É... O segundo corpo O negócio tá errado Ah, apurrou duas ampoula Ah, apurrou duas ampoula Ah, é? É, dá pra ficar de gancho Apurrou duas ampoula de neve Aí ele pode trazer um pouco Uma seringa do... É, mano Olha aí, ó João Areia Aí, garoto É, isso aí É, mandou o beijo pra cá Pra mim não Esse beijo foi pra gordinha Ixi, acabou Ela colocou o musical E aí, Cacila? Tá afimou Manda um beijo pra ti Foi pra mim não, mano Foi pra ti Foi pra gordinha O Varejo mandou beijo pra caçula Ela arrasada virou pombeira Não mandou não, cara O gol não foi, irmão, hein? Não gostou da epóbica assim Não gostou da epóbica assim Não gostou da epóbica Não gostou da epóbica Passador ficou pra cima e pra baixo Ah, ele ficou calado Ele gostou Sentiu, sentiu Não, fica assim Os dois assim, né? É, ficou Tchau Tchau